Olá pessoal, o Guia de Compras está começando e agora eu vou trazer para você dicas para quem quer construir ou reformar. Eu estou aqui na loja CLE Alves Construções, localizada na Nova Caxias. Aqui você encontra produtos do levante ao acabamento, com preços incríveis, promoções especiais. Confira comigo. E aqui você vai encontrar uma variedade em Pia Inox. Atenção, destaque para cá, promoção Pia Inox, 1,20m por apenas R$ 110,00. Só isso, R$ 110,00. Corra, vem buscar a sua. E aqui na CLE Alves Construções, você vai encontrar promoção também em porta, porta compensado. Gente, atenção, era R$ 70,00, agora você vai encontrar por apenas R$ 65,00, é isso mesmo. Porta compensado de R$ 70,00 por apenas R$ 65,00. Não perca tempo, é promoção especial para você. Faça chuva ou faça sol, a sua construção não pode parar. Cimento? Faltou? Aqui você encontra. Poti na promoção, apenas R$ 26,00. É isso mesmo, cimento Poti, só R$ 26,00. Vem para cá, compra o seu. Preço legal também em tijolos. Aqui na CLE você encontra um milheiro por apenas R$ 300,00. Está barato, é R$ 300,00 um milheiro em tijolos aqui na CLE Alves Construções. Aqui também você divide nos cartões, Visa, Mastercard, Credshop, também no Construcar da Caixa e CDC do Banco do Brasil. CLE Alves Construções fica aqui, na Nova Caxias, na Rua Santa Cruz, em frente à escola Rui Frazão. Não perca tempo, vem comprar o seu material de construção aqui. CLE Alves Construções 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 CLE Alves Construções